Graças e paz a todos. Eu estava aqui estudando a Bíblia sobre um outro assunto, mas me deparei aqui com o Levítico, capítulo 18, sobre as relações sexuais ilícitas. Logo no iniciozinho, fala assim, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Levítico, capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Minto, de 1 ao 4. Então, aqui nós entendemos que Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. Eles ficaram no Egito clamando por mais de 400 anos pelo libertador. Então, Deus tirou eles lá, porque era uma terra que tinha práticas imorais, relações sexuais ilícitas, tudo o que não agradava a Deus. E Deus prometeu a eles levar até Canaã, uma terra que manda leite e mel. Mas só que Deus falou, olha, a terra que eu estou levando vocês, elas também têm as mesmas más práticas do Egito. Chegando lá, não se misture com eles. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso nos remete, quando eu penso assim, o que o Senhor fala comigo no meu íntimo. Eu não criei em Deus. A gente fala que criei em Deus, mas é apenas por costume. Então, quando o Senhor me colocou o Seu Espírito em mim, eu nasci de novo. Isso é um testemunho meu, eu nasci de novo. Então, eu não sou salvo porque eu pratico boas obras, não. As boas obras são consequências da graça do Senhor na minha vida. Só que, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente procura se envolver com pessoas que praticam as mesmas coisas que a gente. Coisas de que? De acordo com a vontade do Senhor. E quando a gente escolhe uma igreja ou um determinado grupo, a gente espera que esse grupo seja de acordo com a vontade do Senhor. E hoje, eu vejo, pelos meus anos de cristianismo, eu vejo que a gente vai procurar uma igreja, a gente não acha uma igreja bíblica. Umas coisas são bíblicas, outras não. São todas fermentadas. Independente, pentecostal, presbiteriana, católica, seja o que for. É um falando mal do outro e todos têm fermento velho. Então, o que eu vejo aqui, quando Deus falou para o seu povo lá no livro de Levítico, quando Ele falou para Moisés e os seus irmãos? Não se misture com as mais obras do local Canaã, onde estou levando vocês, pois eles praticam as mesmas obras do pessoal do Egito. Assim em nossa vida. Antes, nós éramos ignorantes das coisas do Senhor. Mas agora, através do Espírito Santo, nós passamos a compreender o que agrada ao Senhor. Só que também, nós não podemos nos misturar, seja qual for a religião ou grupo. Nós não podemos nos misturar com aqueles que pregam algo diferente que está nesse livro. Então, o Senhor nos diz, não se misture no meio dessas pessoas. O apóstolo Paulo falou para aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele. Ó, vocês estão quietos? Não expulsaram esse homem do meio de vocês? Eu, já à distância de expulsar esse homem no meio de vocês, entregue esse homem a Satanás. Entregue ele ao mundo, porque é onde ele pertence. Ele não pertence na congregação de vocês. Entregue esse homem ao mundo. Amados, Deus sempre quis separar o teu povo. Hoje em dia, se a gente falar isso, fala que isso não é bíblico. Então, era só isso que eu queria falar para vocês. Algo que eu não estava nem determinado a falar com vocês, mas Deus me tocou nesses breves versículos do Levítico, capítulo 18. Fiquem os irmãos na paz de seu Jesus. Que é isso que você